E aí, Digo Beat, manda pras meninas do Tik Tok, aê! Se sobe com a Xota na Glock, faz pose pro Tik Tok Sensualiza que nóis tá curtindo Faz essa bunda viralizar, jogar um pouquinho pra cá Que eu já vou compartilhar com os meus amigos Se sobe com a Xota na Glock, faz pose pro Tik Tok Sensualiza que nóis tá curtindo Faz essa bunda viralizar, jogar um pouquinho pra cá Que eu já vou compartilhar com os meus amigos Que é a Dima, é mó gostosa Gosta de farra, whisky barola Whisky barola Whisky barola Se sobe com a Xota na Glock, faz pose pro Tik Tok Sensualiza que nóis tá curtindo Faz essa bunda viralizar, jogar um pouquinho pra cá Que eu já vou compartilhar com os meus amigos Que é a Dima, é mó gostosa Gosta de farra, gosta de farra, whisky barola Whisky barola Whisky barola Whisky barola E aí Digo Beat, manda pras meninas do Tik Tok, aí E aí Digo Beat, manda pras meninas do Tik Tok, aí E aí E aí E aí